Música Olá galerinha do Youtube, vamos continuar programando para microcontroladores PIC e a gente vai fazer um projeto diferente, vamos fazer uma função, um sistema para a gente poder utilizar teclado nos nossos microcontroladores utilizar o mesmo ainda, o mesmo projeto, tanto no código quanto no Proteus aqui está o nosso timer, o tutorialzinho passado, eu vou desmontar ele todo mas eu vou mostrar aqui como pegar o nosso keypad, o nosso tecladinho formato de fone aqui, de telefone, beleza? isso aqui é baratinho e fácil de encontrar, né? joia, joia bom, antes eu vou apagar tudo aqui vou manter aqui o reset os demais aqui eu vou apagar tudo, vai ser outro projeto agora a gente vai utilizar essas outras portas do 16F628A, ok? vou utilizar todas as portas praticamente aqui eu vou pegar o teclado posicionar no melhor lugar possível aqui para ficar bem simples, né? para o pessoal entender e é importante a posição dos pinos, né? vou utilizar o 3, ali vai ser o RA7, o último aqui vai ser o RA6 e esse outro aqui eu vou usar com RA0 a gente vai pegar essa posição dos pinos aí aqui para o A eu vou pegar o RA1 depois o RA2 o 3 e o 4 na sequência joia, joia simples assim, né? bom, eu vou trocar esse teclado aqui por um que eu desenhei acho que fica mais legal para o vídeo é o mesmo teclado só está com aparência diferente, né? bacaninha eu utilizei ele na bomba fake para Arduino, né? vou deixar o link aí na descrição para o pessoal ver que é interessante belezinha? aqui a gente vai trocar o título não é mais um timer agora vai ser uma função para o teclado vou chamar aqui de Keyboard Function o demais aqui eu vou apagar tudo vou deixar só o Main e o While vamos testar para ver o título ali joia, joia Keyboard Function belezinha? então vamos continuar a gente vai criar uma função vai ser uma função, né? de tipo inteira ela vai nos retornar um valor inteiro chamar aqui de Keyboard aqui eu vou criar uma variável para pegar esse valor inteiro chamar aqui de K tecla, né? de Key começando com 0 aqui embaixo no laço While a gente vai pegar o que vier da função função Keyboard e guardar dentro do Key a função é inteira a variável tem que ser inteira e como é que a gente faz? eu vou criar a função aqui embaixo de tipo inteira sem parâmetros um procedimento na verdade e o retorno é o que ela vai te devolver belezinha? se eu chamar agora, né? ela vai nos devolver 0 para poder exibir isso a gente vai utilizar o nosso printf, né? como a gente fez no tutorialzinho passado vou colocar ali o destino lcd.putc a formatação de tipo inteiro, né? é o %u e a variável que vai enviar o dado, né? é o K belezinha? vamos testar para a gente ver tem algumas coisas ainda alguns detalhes já que faltou o F já é, já é retornou 0 aí só que ele ficou colocando um na frente do outro até o infinito, né? para isso não acontecer a gente tem que limpar o display ele vai enviar o 0 vai limpar o display enviar o 0 vai limpar o display e eu vou colocar também um textozinho aqui number, né? o número 0 vamos testar belezinha só que ele está piscando, né? está sendo atualizado muito rápido a gente tem que pôr um delay como eu mostrei no tutorialzinho passado o pessoal não esquecer um delay underline ms microseconds a gente coloca aqui um tempo qualquer aí vou colocar 200 milissegundos e vamos testar de novo jóia, jóia agora fixou, né? isso aqui é a atualização do próprio programa a vida real não vai aparecer vamos continuar vou criar uma variável de tipo inteiro vai ser um vetor de quatro posições a gente vai pegar as saídas do nosso teclado são quatro, né? e vamos fazer o mesmo para as entradas que são três pout, pin são os pinos, né? ela vai estar aqui no ra1, ra2, ra3 e ra4 aqui no programa é pin underline a1 pin underline a2 a3 e assim por diante vamos fazer a mesma coisa para as entradas, né? pin vai ser o zero a7 e a6 tem que estar na ordem, né? se inverter aqui é só inverter no código ok? não tem problema a6 a7 e a0 bacaninha? como vai ser isso? aqui ele vai estar recebendo e ali no a ele vai estar enviando ele vai enviar o 1 e o nosso pino de recepção está em 0 quando você pressionar vai fazer o cruzamento, né? entre a entrada e saída e o microcontrolador vai saber que a gente pressionou essa tecla da mesma forma para as demais, né? eu já expliquei direitinho na versão para o arduino vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada que é bacana nos vídeos um pouco mais antigos então a gente vai criar dois laços for vou fazer o primeiro aqui ele vai estar contando até o número de saídas, né? são quatro e ele vai estar inicialmente passando estes pinos para um, né? para verdadeiro aqui embaixo eu vou fazer um outro laços for para poder estar contando o número de entradas ok? então depois que o pino for validado a gente vai verificar todos os pinos da entrada qual deles foi validado finalizou aqui a gente volta o pino que estava um para zero beleza? ele já fez o que tinha que fazer aqui dentro eu vou colocar uma condição se caso o pino que ele está contando aqui for validado é a tecla que eu pressionei então eu vou criar uma variável para guardar o resultado chamar de return começada com 13 e aqui o resultado vai ser guardado dentro do return vai ser o i ele vai estar contando qual dos quatro números que ele leu multiplicado pelo número máximo de entradas por 3 e eu vou adicionar o j esse resultado vai ser 0 1 2 ou 3 e assim por diante só que eu quero que comece pelo 1 então eu vou adicionar mais 1 que é 1 2 3 e 4 beleza então aqui mais 1 joia joia bom se eu não encontrar nenhuma tecla o resultado ali é 13 bacana aqui eu coloquei uma chavinha a mais bom o nosso retorno agora vai ser o que vier do hit ah aqui é o contrário né é o input é em height então ele tem que começar com 0 e depois ele passa para 1 é o contrário mas tudo bem é a mesma coisa vamos testar agora joia tá ali o número 13 nenhuma tecla pressionada e aí sim ele tá fazendo a leitura de todas as teclas pra gente 4 5 6 7 8 9 aqui é o 10 o 0 é o 11 e o Asteisco é o 12 por isso que eu escolhi o 13 é uma tecla que não tem aqui belezinha vamos fazer um tratamento pra esse 0 e tirar esse 13 aqui que é bem simples se caso o K for diferente de 13 ele não for 13 aí ele exibe o texto então não vai aparecer o 13 mais o problema número 1 resolvido é um tratamento né aqui embaixo eu vou verificar se a tecla for igual a 11 que é o 0 então ele vai retornar 0 beleza caso não ele vai retornar ele que vier do head vamos testar pra ver já é a joia agora o 0 é o 0 mesmo bacana bom é isso aí funcionando a nossa função de teclado pra gente utilizar nos nossos programas bom aqui eu também posso fazer com o operador ternário né como a gente viu eu coloco o return e se caso o hat for igual a 11 ele é uma pergunta se for igual a 11 ele vai nos retornar 0 caso não ele continua com o return ali beleza eu posso remover a linha de baixo aqui eu não posso pôr igual né vamos testar pra ver jóia jóia funcionando do mesmo jeito tem várias formas de fazer a mesma coisa né em programação por exemplo eu posso colocar aqui diferente de 11 e eu inverto agora eu vou pegar o hat caso não é 0 ok inverto a pergunta inverto o resultado bacaninha funcionando do mesmo jeito e a gente tem uma função pra gente brincar aí com o teclado no microcontrolador pique belezinha simples né jóia jóia espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí quem gostou dá um like e inscrevam-se aí no canal beleza ajuda a gente aí valeu galera até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto